Música Salve, salve, quebrado, sou o perturbado Tô com meus parceiros aqui na vila Se liga, moleque, o bagulho é favela Eu tô ligado que ela é sinistra De boas parceiro, fumando, narguei Trocando ideia, lá na calçada Ali tem uns mano lá no movimento E do outro lado tá a pivetada Eu colo nas bancas, sempre respeitando Porque respeito assim é que é Butantã, Rio Pequeno, Zona Oeste e Pedro E eu moro nos prédios aqui do Sapé Os moleque é firmeza, a equipe pinguim Fluxo é de lado a lado, já foi bar do walk E agora o som que aqui toca é no colorado As minas chegando, os moleque agitando Só pra rolar a diversão Bebida de graça, entrada na faixa O baile é quilota, é só curtição Às vezes eu colo, já é meia noite E os bicos já tomam tudo de pé Paredão, São Domingo, Polo, Alpo, Inferninho Do Jaqueline e do Sapé Não vou deixar de citar os mano que cola Conhece o respeito e sabe qual é Da Pio, Vila, Dava, São Remo, Raposo E também do Jaguaré DJ Nael, sou dando apoio Colocando minhas letras e treta em ação Os moleque são zica, parceria é foda DJ Vitão e DJ Julião Firmeza moleque, tô agradecido Porque aqui cresci e já sou função Agora eu falo e mando um salve Para todos os meus irmãos A firma é forte, então se liga qual é A firma é forte, favela é a do Sapé A firma é forte, então se liga qual é A firma é forte, favela é a do Sapé Sabe, sabe, quebrado, sou perturbado Tô com os farceiro, aqui na vila Se liga, moleque, o bagulho é favela E eu tô ligado que ela é sinistra De boas, parceiro, fumando, nargui Trocando ideia, lá na calçada Ali tem uns mano lá no movimento E do outro lado tá a piveta Eu colo nas bancas, sempre respeitando Porque respeito a senha que é, butantã Rio pequeno, zona oeste em peso E eu moro nos prédios aqui do Sapé Os moleque é firmeza, a equipe piguim Fluxo é de lado a lado, já foi bar do walk E agora o som que aqui toca é no colorado As minas chegando, os moleque agitando Só pra rolar a diversão Bebida de graça, entrada na faixa O baile é quilota, é só curtição Às vezes eu colo, já é meia noite E os bicos já tão, tudo de pé, paredão São domingo, polo pro inferninho Do Jaqueline e do Sapé Não vou deixar de citar os mano que cola Conhece o respeito e sabe qual é Da Pio, Vila, Dava, São Remo, Raposo E também do Jaguaré DJ Nael, sou dando um apoio Colocando minhas letras, letra e toga em ação Os moleque são zica, parceria é foda DJ Vitão e DJ Julião Firmeza, moleque, tô agradecido Porque aqui cresci e já sou função Agora eu falo e mando um salve Para todos os meus irmãos A firma é forte, então se liga qual é A firma é forte, bavela é a do Sapé A firma é forte, então se liga qual é A firma é forte, bavela é a do Sapé